Torcedores que estiveram em Itajaí e os que ficaram por aqui se concentraram em frente ao Biergarten. Estava todo mundo ansioso para abraçar os jogadores e principalmente tocar, sentir, levantar a taça de campeão. Eu chorei muito em casa, velho. Meu Deus, é desumano, cara, é desumano. Eu e meu filho, e meu filhão lá comigo disse assim, nós vamos ser campeão, nós vamos ser campeão. Perdemos, mas estamos aí, ó. Cara, primeiro título nessa história que a gente acompanha há bastante tempo, é muito importante para a gente, né? Foi um sofrimento total lá em Itajaí, mas no final todo mundo contente demais aí, né? Nessa hora, tudo que tem ligação com a conquista é especial. O Paulo exibia com orgulho a camisa do William Paulista, artilheiro da Série B com nove gols. Eu ganhei a camisa do artilheiro, do caponaldo da B, e ele me deu na mão assim, ó, é tua, cara. Muito feliz. E o Marconi queria pegar a assinatura de todo mundo. Meu Deus, estou muito feliz, cara. Meu Deus. A gente que, esses anos todos, vai para tudo que é canto, atrás do time, ver o time ser campeão uma vez, cara, meu, é indescritível, cara. Eu estou muito emocionado. Só que a emoção tomou conta mesmo quando o ônibus chegou em frente à antiga prefeitura. Fogos, o grito do campeão, se misturavam, se confundiam, produziam um sentimento ímpar, inédito para torcedores, dirigentes. São nove anos de Metropolitano, né, muitos anos Série A, são sete Série A. A queda para a Série B foi muito difícil, mas nós se reunimos, falamos em gestão, estruturamos o CT e voltamos para a Série A com força total. E ainda ser campeão, meu Deus do céu! Eu cheguei no Metropolitano em 2015, né, e momentos bons, momentos ruins, o descenso do ano passado, e esse título, esse ano, muito merecido, né, pelo esforço da diretoria, da comissão técnica, das pessoas que confiaram no projeto da segunda divisão. Todos com sua parcela de contribuição, uns mais, outros menos, não importa, o resultado foi alcançado. Orgulho, sobretudo, para quem é daqui, para quem participou do projeto desde o início dos trabalhos. Depois de sair daqui com 13 anos, depois de longos anos aí, poder voltar e conquistar o acesso e o título, isso também é gratificante. E para essa cidade, esse clube é melhor ainda. Depois da 15, teve carreata até o bairro Itopava Norte. Lá teve festa e começou no campo, passou pelo vestiário, pelo ônibus do Tires, e foi longe, foi merecida. Entrou para a história do futebol polumenauense. Lá teve festa e começou no campo, passou pelo vestiário, pelo vestiário, pelo vestiário, pelo vestiário, pelo vestiário, pelo vestiário. Meu perdão